Senhor Presidente, vereadores, público presente, e, viu, Aroca, essa questão dos pernilongos está incomodando todo mundo mesmo. Em 2009 eu fiz uma indicação bastante irreverente, que era para o Executivo fazer um criadouro de sapos. Porque o que acontece com o pernilongo é que ele não tem mais o predador. Então, se multiplica de uma maneira muito grande. Não tem predador mais, não tem mais o sapo, porque tudo está concretado na cidade. E aí, claro, que isso vai fazer com que multiplique os pernilongos. Mas eu quero dar uma outra sugestão irreverente agora, que como tem a quadra de tênis lá no Parque da Cidade, o senhor já viu aquelas raquetinhas de matar pernilongo? Então, a gente pode fazer uma equipe olímpica para 2016 de tenistas de pernilongo lá no Parque da Cidade. Então, aí o jacaré poderá brilhar. Às vezes a gente, tudo depende do ponto de vista, né? Existem situações que a gente precisa reverter ao benefício da população. Aí o jacaré vai ter um destaque, né? O jacaré que está crescendo cada vez mais, né? Então, Ah, então, uma boa sugestão do João do Ovo. O João do Ovo, novamente, nas sessões. Estava tão tranquilo quando ele não vinha aqui. Falei que todo vereador pensa, hein? Vamos lá. Nossa, o senhor Francisco Beljac também está aí. Os únicos que ficam aqui até essa hora. Bom, Ovo da Pata. Nosso projeto de alfabetização, adaptação para crianças do método Paulo Freire. Homenagem à Dona Maria da Lepra, que sempre faz essa advertência. Estamos jogando cérebros fora. Bom, a gente começou com várias letras, né? Aí a gente vai entender o porquê que a gente vai adicionar uma letra a mais no alfabeto nessa apresentação. Igual. Nós temos o sufixo, DAD, então, o valor da letra D. Então, a letra D é uma letra que aparece com muita frequência na língua portuguesa. Temos uma nova palavra. E DES. DES é um prefixo que inverte o sentido, dá um sentido negativo da palavra original. Aí, a partir disso, temos DESIGUALDADE. Então, novamente, a letra D aparecendo, e numa função gramatical bastante presente. DESIGUALDADE. Então, lembra aquela brincadeira de Lego? A formação das palavras são assim também. Então, quando você traz para a criança essa dimensão do Lego, do brinquedo, é isso que vai acontecer com as palavras. Próxima palavra, LEALDADE. DES, DESLEALDADE, DESLEAL. Bom, isso é um prefixo. DES, muito presente na língua e forma muitas palavras. Vamos lá? FAZER, DESFAZER. UNIR, DESUNIR. MONTAR, DESMONTAR. CONFIAR, DESCONFIAR. RESPEITAR. DESRESPEITAR. E acrescentando aí a contribuição do público, CONFORTO, DESCONFORTO. É sinal que está todo mundo prestando atenção na aula, está vendo? Vamos lá? A letra S. A letra S das consoantes é a que mais aparece na língua portuguesa. Não é por acaso. Ela tem a função de geral plural. Então, é a letra das consoantes a mais presente. Então, temos PATAS, PATOS. E aí, nós temos 10 letras. É pouco 10 letras? Não é. É 38% do alfabeto. Então, você vê bem a apresentação, o acréscimo de letras para as crianças, e justamente as letras que as crianças vão ver com mais frequência, porque são as letras mais usadas. Isso ajuda na fixação. A partir daí, a criança, com a linguagem, já começa a expressar os números, a identificar os números. Uma pata, duas patas, três patas. Um pato, dois patos, três patos. Assim mesmo, numeral. Então, o que nós temos também? Essa é uma sílaba sibilada. TAS, TES, TIS, TOS, TUS. Aquelas mesmas letras que a gente já conhecia, o T, usando essas sílabas sibiladas, vai ter outras palavras. TESTA, TESTAs. TESTE, TESTEs. PAS, PES, PIS, POS, PUS. PAS, 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 PAS. TESTA, TESTE, TESTE, PISTA, POSTO, POSTA. PASTA, TESTE, 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 PASTA. PUSHAR da criança, tudo aquilo que ela conhece já. Então, você vai conversando e ela vai acrescentando. E através do que a criança fala, você pode fazer um percurso novo. Então, cada criança, cada grupo de criança, é sempre uma experiência nova. A pasta pode significar um envelope. Essa pasta de papelão, que se guarda documento. Então, pasta de documentos. Um poste, dois postes, três postes. Palavras relacionadas com poste, luz, placas de trânsito, palavras que a criança conhece. A partir daquilo que ela conhece e foi apresentado, a gente começa a abrir novos caminhos para ela ir também. E cada caminho aberto, a criança sempre se manifestando. Sempre convidar a criança para o diálogo. Numa sala de aula, você vai ter 20 crianças, 30 crianças. E o fantástico, o mágico disso, é dar oportunidade para que todas as crianças se manifestem e dêem a sua contribuição. No começo, são tímidas. Mas, com o tempo, vai se soltando. O importante da criança falar é que o ser humano, antes de aprender a escrever, ele se comunicava falando. Uma pista, duas pistas, três pistas. Palavras relacionadas? Dança. Pista de dança. Avião. Decolagem, aterrissagem. Pista de corrida. Pista de skate. Novamente, um brinquedo aí que a criança conhece. E vai ter várias narrativas. Vai ter criança que vai falar que caiu do skate, que tentou dar de skate, e aí por aí vai. E por falar em skate, mencionando sempre nosso magnífico Luquinha, que muitas alegrias deu para Jacarei, que é a atual denominação da pista do Parque dos Eucaliptos. Vamos lá? Um posto, dois postos, três postos. Palavras relacionadas? Posto de gasolina, que a criança vê praticamente em toda a esquina. Posto médico, que a criança frequenta. Posto de saúde, que a criança frequenta. E cada situação dessa, existe uma experiência. E dessa experiência, surgem narrativas. Sempre estimular a criança falando. Então, com essa sequência de letras mais frequentes, e as crianças falando, e conseguindo colocar no papel, no texto, a realidade que ela presencia. Então, uma coisa importante do Paulo Freire, é a palavra mundo. O que é a palavra mundo? Antes de você ler uma folha de papel, você está lendo o que está ao seu redor. Relacionando fatos, relacionando pessoas, relacionando lugares. Tudo isso são elementos para construir uma narrativa. E o que nós somos? Nossa identidade é formada pelas nossas narrativas. Os povos mais avançados, são os povos que têm mais consciência de si. São justamente os povos que conhecem melhor a sua história, está sempre falando das suas lendas, está sempre transmitindo esse conhecimento. Por que das lendas? Porque antes do ser humano escrever, tudo isso era falado, ao redor da fogueira, ao redor da cantoria. E quanto mais as pessoas falam, se relacionam, aumenta o convívio. E aí, a gente vai surgindo talentos, porque se expressar, existem as pessoas que têm esse talento, mas se expressar... Obrigado. Você conseguiu. Então, tem as pessoas que têm o talento, e tem as pessoas que têm que desenvolver essa capacidade mínima de comunicação, para que ela possa transitar, prosperar, e dentro de uma sociedade democrática, ela ter a sua mobilidade social, e ela também poder amparar, socorrer os seus amigos, e também ser amparada pelos amigos. Mas isso tudo é através da comunicação. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Então, obrigado. Então, até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.